A Secretaria Municipal da Fazenda realizou audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2020. O secretário da Fazenda, Levi Gomes, e o assessor especial de assuntos estratégicos, Bruno de Oliveira Nunes, apresentaram as receitas e despesas do município durante esse período. Segundo os números mostrados, durante a audiência houve quedas de aproximadamente 45% no orçamento do município por conta da pandemia do coronavírus. Demonstramos que nós arrecadamos de receita total equivalente a 67% do previsto para o exercício, mas como foi demonstrado, nós tivemos um ingresso de receita no montante de 50 milhões de reais nas contas do município. São recursos que têm uma finalidade específica, ou seja, são 30 milhões de reais referentes aos recursos da Covid e 20 milhões de reais referentes aos recursos da Lei Complementar 173, que veio da União. Então, nessa análise, fica claro e evidente que o município teve uma redução muito grande em suas receitas, de aproximadamente 40 milhões de reais. Mas trabalhando com responsabilidade, como o prefeito sempre diz para a gente, como o prefeito trabalha com responsabilidade e seriedade com dinheiro público, nós estamos conseguindo contornar a situação do município. No município, principalmente em relação às suas receitas próprias, como IPTU, ISS, taxas de licença, na parte de receita própria geral do município, de aproximadamente 40 milhões de reais. De acordo com Bruno, medidas de contenção de despesas foram tomadas pela prefeitura. Nós temos um decreto de contenção de despesas e nós temos criado um comitê gestor de despesas. Então, esse comitê gestor de despesas, ele analisa toda a despesa do município e todo o incremento de despesas, como um aditivo, alguma despesa nova, passa pelo crivo do comitê. Então, nós tivemos algumas reduções para que a gente consiga controlar melhor essa queda de arrecadação. A gente continua considerando o repasse da União da Lei 173. O governo estendeu por mais dois meses. Então, anteriormente eram quatro parcelas, agora nós vamos ter seis. Então, a gente vai ter agora no mês de outubro e no mês de novembro. Mas esses dois repassem de aproximadamente total, aproximadamente 13 milhões. Como já foi dito, a gente vai continuar trabalhando com muita responsabilidade com esse comitê gestor de despesas. Toda despesa é avaliada pelo comitê, até em função desse déficit de arrecadação, para que a gente consiga fechar o ano corretamente, pagando as contas em dias. Música 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 Música